Olá, eu sou o Vanderlei, eu sou contador, venho de Catanduva, Santa Catarina. Estou aqui saindo de Porto Alegre, onde acabei de participar do curso Cote Quântico com o professor Wallace Lima. Gostaria de dizer que eu conheço a física quântica há dois anos atrás, através de livros e vídeos, mas participar de um curso desse pessoalmente não tem explicação. Saio daqui com ideias renovadoras, com a minha vida renovada, com problemas solucionados e não vejo a hora de chegar segunda-feira para colocar tudo isso em prática na minha vida. Tenho certeza que vai ser uma nova vida, cheia de possibilidades, cheia de alegrias, cheia de coisa boa. E recomendo para quem tem alguma dúvida ou queira apenas conhecer, que faça o que eu e vários colegas fizemos nesse final de semana. Eu queria deixar minha gratidão do fundo do meu coração ao professor, a toda a sua equipe, aos meus colegas que participaram, pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de estar dando esse depoimento e de dizer que eu saio daqui mais feliz e enriquecido. Muito obrigado.